Layers of Fears foi literalmente o primeiro jogo de terror que eu fiz na internet. Eu produzi conteúdo, que eu fiz gameplay série lá no canal no YouTube com a Nina, que é minha irmã. Foi o primeiro jogo de terror, isso lá em 2016, Cheto. A galera que fez ele, que é a Blobber Team, está produzindo o novo, novo assim, né? O remake do Silent Hill. É um jogo que eu quero mostrar pra vocês, quem não conhece, conhecer o trabalho da Blobber Team, porque são eles que estão fazendo o remake do Silent Hill. E a gente vai jogar no que vem também, ok? Eu morava numa ilha e me mudei para outra. Isso não foi um trocadilho, mas uma trocadilha. Cá, 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 cá. Leoski 0310, quer hablar isso? Cheto ser eu não conseguir dormir vai ser culpa de ver se esse. Concordo. Layers of Fear é uma experiência de jogo única e imersiva, onde cada decisão afeta a narrativa. Como na vida real, são as portas talto pra cacete isso aqui, mas eu vou terminar de ler, que você abre, olha, Cheto, as memórias que você leva com você e as sombras que você explora que definirão quem você é. Este pode ser o nosso jogo, mas é a sua jornada. Gostaram? Nossa, vocês estavam esperando um joguinho de terror? Já começaram com a experiência? Sim, ó. O Layers of Fear já apontando o dedo na cara de vocês, assim, ó. Eu falei que ia ter barraco? Eu falei barraco, traição, é... Coisas, várias. Vamo lá. É, depois de perder o Mario Galaxy, eu tô mesmo. Hum? Ixi. Olha aí, Cheto. Olha aí. Mario Galaxy? Dia 23 a gente joga Roblox? Só ano que vem, Cheto. Ah, mas aí a fala da irmãzinha aqui embaixo não tá traduzida, né, meu amor? Aí eu vou ficar devendo vocês, infelizmente. Começamos, Layers of Fear. Olha só. Bonito, né? Bonito. Temos aqui a foto de um bebê, né? Artístico. Eu não posso mostrar. Acabei de ver que tem uma coisa que eu não posso mostrar isso no Twitch. Twitch, você não viu nada? Era só um anjinho lindo sendo carregado por um capiroto? Não era nada que você estava pensando, ok, meu amor? Olha, a casa bonita. Atmosfera. Senhor. Ah, tá. Achei que não ia ter tradução. Eu já estava me tremendo aqui. Caro senhor, gostaríamos de pedir que pare de incomodar os nossos peritos em controle de pragas e de nos mandar mais de suas cartas inconvenientes. Gostaria de informá-lo que minha mãe é uma mulher respeitável e não aceita tais acusações fácilmente. Barraco. Ó, tudo que eu prometi pra vocês que é ter nesse jogo, já tá tendo. Todos os nossos funcionários que visitaram a sua casa relataram não haver absolutamente nenhum sinal de infestação de roedor ratinhos. De qualquer tipo. Ixi. E então decidiram não agir além de uma aplicação preventiva. Por favor, trate essa carta como um barraco. Um ultimato. O próximo envelope que irá receber será de nossos advogados. Meus cumprimentos, Carl Detenton. Eliminação de pestes incômodas. Olha só. Muito legal, né? Vocês estão percebendo que a câmera tá meio grimes, né? Rodando a 30 frames. Playstation 4, meninas. É o que vai tá tendo por enquanto, né? Infelizmente isso aí a gente... Opa. Mais coisinhas aqui. Teremos muitos textos? Teremos, mas é importante para o entendimento da história, Cheto. Porque igual o jogo falou lá no começo, já apontando o dedo pra cara de vocês, essa é uma experiência única, tá bom? O triunfo de um artista. Inauguração de galeria... Perdão, muitos gases. Inauguração de galeria surpreende os críticos. Alguns o chamam de o novo Caravaggio. Outros o comparam a Van Eyck. Provavelmente falei o nome errado, perdão. E um crítico admirado, que desejou permanecer anônimo. Foi ainda mais longe ao dizer que era o espírito do grande Leonardo. Independente de como você veja, a exibição provou ser um imenso sucesso. O distinto estilo de... Foi elegiado por sua combinação única de influências renascentistas e técnicas mais progressivas. O próprio artista participou do evento na companhia de sua linda noiva. Deslumbrante em seu vestido preto? Nossa, eu me acho que... Ah, em seu vestido branco. Noiva de vestido preto? Nos revelou com exclusividade que o casal está de fato esperando... Eu ia comentar isso agora, Pepininho. Os três pontos agora é o asterisco, Cheto? É o asterisco de Fatal Frame, hein? Eita! Vou calar a boca pra vocês aproveitarem a musiquinha, ó. Ó, escuta. Achei essa foto conceita com o Dery riscado ali. Nós, gente... Não temos corpo, mas aí vocês fingem que tem, viu? Senhor, eu não toquei em seu ateliê, assim como você me pediu, embora eu não consiga imaginar a bagunça que possa estar lá dentro. Aliás, se você se importa tanto com esta sala, talvez deva prestar mais atenção onde deixe as chaves. Eu as levei de volta ao seu escritório. Ou seja, a gente tem que ir pro escritório, né? Tenha um bom dia. É, galera... Tranquilinho, né? É, bonito. Tô vejando pra dar aquele climinha. Tem uma... Dá pra agachar. Mais ou menos, né? A taça de vinho quebrada, achei conceito. Ó, de casa. Alguém deixou a torneira aberta. Que desperdício de água, meu Deus. É claro, né? Não é vocês que pagam a conta dessa casa. O vidro está quebrado, tá, gente? Porque o PS4 não consegue renderizar reflexos. Nada aqui. Dá pra acender a luz pra gente não ficar no completo escuro. E temos mais uma notinha. Uma notinha agradável. Uma pró... Próteses Aquiles. Uma prótese abaixo do joelho. Como é que eles conseguiram errar o comprimento? Ixi. Alguém precisou de uma prótese aba... O que que tem abaixo do joelho? Próteses, eu penso logo já na... Próteses penianas. Abaixo do joelho. Não, fica acima. Eles tiveram que especificar, né? Pra não... Pra não dar margem. Não tem nada aqui também. E nisso a gente aproveitando uma musiquinha clássica. Ah, dá pra... Oi. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Eu tô tentando entender os controles ainda por enquanto, gente. De... Dar uma bisolhada, entender. Ou é a coleirinha do meu cachorrinho... Ou a gente já sabe que o nosso protagonista gosta de BDSM, né? Ó, que bonitinho. Conceito, né? Bebeu demais e tá nem aí. A cozinha vibes. Tranquilíssima. Tem mais uma notinha aqui, Cheto? Mas essa não dá pra ler. Mas essa aqui dá, ó. Essa aqui dá. Tinta, rosa, dorei. Ocre queimado. Siena. Pincéis, aromatizantes, maçãs, bebida. Listinha de compras. Certo. Então, vamos pegar a nossa chave no escritório? Nosso escritório... Essa é a cozinha. E tem um anjo angelical cantando na nossa orelha. Tem um porão. Será que a gente já desce o porão? Ui! Não! Então, não! Sabe qual é? Vamos... Vamos... Né? Pra quê fazer? Tem certas coisas que a gente nem precisa vivenciar não, na verdade. Vamos procurar a chave que esteja no escritório mesmo? E não numa parte... Assombrada dessa casa? Né? Mais uma notinha. Estive trabalhando a noite toda. Não me acorde. Ah, parece eu. Ah, esse é o escritório. Não, esse não é o escritório, Chato. Espelho quebrado, que conceito é esse? Ixi! Inauguração do galáctico em chamas. Incêndio desastroso na nova loja de departamento deixa dezenas em estado grave. A tão esperada inauguração da loja de departamentos galáctico tornou-se um inferno na Terra, quando a afiação do prédio irrompeu... Irrompeu em chamas? Apesar da maioria dos visitantes terem conseguido chegar às saídas de emergência, muitos clientes menos afortunados ficaram presos no fundo do prédio, sem chances de escapar. Ainda não foi determinado o número exato de vítimas, embora seja estimado que ao menos 12 pessoas ficaram gravemente feridas. O proprietário do galáctico, Ronald Sheffield, se recusou a comentar o trágico evento de hoje. É um bundão, né? Uma bengala. Cês tão escutando a música? Que conceito é esse, Chato? Opa. Desculpe, não consegui dormir. A perna está me incomodando de novo. Então, pensei que eu podia trabalhar um pouco. Eu te amo. Ixi. Chato, então, apesar de eu ter jogado esse jogo, lembrem-se que eu joguei esse jogo em 2016. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Tem seis anos que eu joguei esse game. Então, assim, eu não lembro de caralho nenhum. Eu lembro como resolve, tipo, um puzzle ou outro. Mas a história do jogo, o Jump's Can, eu não lembro de nada. Tudo queimado. Não lembro de nada. Então, assim, a história, o que eu for falar, não é spoiler. Como eu estava falando pra vocês, eu lembro de pouca coisa desse jogo. Então, assim, coisas que eu vou comentar da história... O que eu lembro, eu não vou comentar claramente, eu vou calar a boca, né? Mas, igual... Esse é o escritório. Que gracinha. Eu acho que o barulho que a gente ouviu de coisa caindo foi a escada, né? Olha que lindo, gente. De zero a dez. Quando você dá pra essa imagem de um bebezinho feupudo, deve ser o filho do Chewbacca, né? Segurando uma notinha. Eu dou zero. Eu dou um pelo esforço de tentar aparecer conceito. Aqui, ó, a chave que a gente tá precisando. Agradável. Mais uma notinha. Então, sabemos que houve um incêndio numa loja. E aí, sabemos também que alguém pediu uma prótese abaixo do joelho. E aí, tinha uma nota na cama falando... Amor, tô sentindo muita dor, não consegui dormir, vou trabalhar. Será que o Dery perdeu a perna num incêndio? Isso eu realmente não lembro. Meu caro amigo, deixe-me fazer uma simples pergunta. Você ficou completamente maluco? Eu sei que você está passando por tempos difíceis agora. Eu sei. E foi por isso que concordei em deixar você fazer aquelas ilustrações. Pelos velhos tempos, eu dei a você uma tarefa banal. Porque eu pensei que você conseguiria desenhar chapéuzinho vermelho com os braços amarrados nas costas. O conceito é esse. O que eu não esperava era receber esse criador de pesadelos demente que você enviou. No lugar de uma história de dormir para criança. Você queria a chapéuzinha BDSM de dormir para criança? Não tem como eu usar isso e já me arrependi de ter concordado em adiantar o pagamento. Por favor, dá um jeito na sua vida. Seu velho amigo, Liam Brixton. Casa de Publicações Conto Sussurrado. Ah, aqui, ó. Isso? Ah, foi o que a gente desenhou. Ah, mas eu achei mó bonitinho. O que tem de... Olha! Uhum. Acho que eu comecei a entender o que tem de errado. Uhum. Tá. Então, mas aí a gente já tem a chave. Vamos para o nosso... Para o escritório 2.0, então. Né? Já que está tudo bonito, bem organizado. Eu vou só terminar de ver as... Pelo amor do universo. Essa aqui está trancada, mas caiu uma bolinha desse quartinho aqui, ó. Um lindo quartinho de bonecas. Olha que bonitinho. Uma bonequinha. Olha, cheto. É um brinquedinho de Natal aproveitar essa época tão natalina, tão gostosinha, né? Olha que fofinho. Muito legal. Não? Deixa ligado. Deixa ligado. Nós gostamos de luzes em jogos de terror. Adoramos luzes. Ah, bonitinho o desenho da filhinha. Olha. É uma família feliz. Tem o papai. A filhinha. E a mamãe que está um pouco rabiscada. E parece que ela está careca. Careca? Não parece que a mamãe está meio calva? Em cima. Não entendi o conceito não, criança. Mas bonitinho, né? Anjo sussurrando. Tem didinhas aqui também. Cheto, eu esqueci de mencionar para vocês. Esse jogo tem uma das coisas que vocês mais adoram em todos os jogos de... De todos. Dindinhas, Cheto. Tem bastante dindinha nesse jogo. E isso eu lembro bem, viu? Isso eu lembro que tem bastante dindinha, viu? Olha. Muitas dindinhas. Essa foto eu gostei. Uma mão segurando um doguinho bonitinho. Eu gostei bastante. Lindinho, lindinho, lindinho. Então, beleza. Chega de explorar, né? Vamos lá para o nosso... Abrir o rolê. Cadê a luz apagada? Gente, mas é porque o Marcelo está aqui em casa, tadinho. Eu não posso... Né? Eu não posso ficar no escuro. Porque, inclusive, eu estou sentindo o cheiro. Ele está cozinhando uma coisa tão gostosa. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Fiquei parecido? Eu tentei imitar o quadro. Continuando. É o nosso ateliê. Que bonitinho. Olha, tem muita coisa nesse ateliê. Não, está meio cagado, né? Mas eu acho que ateliê de artista é assim mesmo, né, Cheto? Olha. O quadro que eu não posso mostrar na live. Não, esse espelho está refletindo, sim. Esse espelho está refletindo. Acontece é que o Daddy, Cheto, o Daddy tem problemas de autoestima. Então, o reflexo dele não reflete, entendeu? A gente vai ter que imaginar o Daddy com a nossa imaginação fértil. Daquele jeitinho mesmo que a gente gosta, tá bom? Então, vamos? Está coberto por uma razão. Troféu conquistado. Ixi! Será mesmo que é por uma razão? Perdido. Você merece isso. Termine isso. Olha, legal, hein? Vamos. Aí aqui tem... Vários pincéis quebrados. Muitos pincéis quebrados. Tem muitos armários pra gente dar uma bisolhada, né? Estou tão cansada de nossas conversas por bilhetes. Nós moramos na mesma casa, pelo amor de Deus. Venha falar comigo quando acabar. Antes de você ir dormir. Barraco. Traição. Treta de casal. Conjugais, assim. Nada. Projetos. E nada também. Legal. Então vamos, né? Gente. Se acostumem a achar que vocês estão louquinhas nessa gameplay, tá bom? Vamos se acostumando com uma vibe de... Ué. Não era por aqui que a gente veio. Ué. Ué. Louquinha, louquinha, louquinha esse Dere. Não, Cheto. Não é o Dere que está louquinha. São vocês. Tá bom? Parabéns para todes. Obrigado, meu amor. E obrigado pelos três meses também. Parabéns para tu também, meu amor. Olha esse conceito aqui. É o... Aquele assassino que eu esqueci o nome. É o Pânico assassinando uma pessoa. Bonitinho, né? Legal. Legal, interessante. Várias coisas para a gente explorar. Ah. Janela fechou na nossa cara, Cheto? Mas não se preocupa não. É porque está chovendo, entendeu? Por isso que fechou na nossa face. Mas é só porque está chovendo. indo em círculos, bebida, tchá. Aí, olha, outro quadro. É tipo a imagem da Santa Ceia, né? Só que capirotesca. Tem um... um Black Phillip ali. Eu achei bonita. Eu compraria esse quadro para colocar no meu quarto. Naquela parede branca ali, ó. Seria bonito. Olha. Estou ouvindo umas coisas. Estou ouvindo umas coisas. Primeiro puzzle, Cheto. Então, nós temos que agora encontrar o codiguinho aqui, ó. Para colocar aqui. Inclusive, caso vocês queiram ajudar a ti aqui, eu aceito, viu? Não agora. Deixa eu explorar. Se eu ficar perdido. Mas se eu falar, Cheto, eu não estou entendendo, aí vocês podem me ajudar. Aqui. Vamos ver. Guarde a data. Desejam compartilhar de sua companhia para celebrar... Ih, está manchado. Desejam quem? Três pontos. Desejam quem? Compartilhar da sua companhia para celebrar seu casamento no sábado. 9 de junho. Na capela de São Lucas. Às duas horas da tarde. 9 de junho dá quando? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, junho. Seis. 9, 6, 2. 9, 6, 2. 9, 6, 2. Olha. 9, 6, 2. 9, 6, 2. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Sete? Você está escutando esse surto? É o controle que está saindo vossas capirotescas dele. Desejam compartilhar seu casamento no sábado, 9 de junho, às duas horas da tarde. 6, 9, 2? Eu tentei isso. 6, 9, 2? Tentei. 6, 9, 2? 6, 9, 2? Não. Não foi? Não. Não, não foi. Não foi, Cheto. Não foi. 6, 9, 6, 9, 2. Não foi. Não foi, juro. Olha aqui. Não foi. 2 o'clock. Não, não existe 14 horas, tá, Cheto? Não é 14. Então, vamos ver se tem outro lugar? Olha que conceito isso aqui. Muito legal. E aqui também. Vamos refletir o que a gente sabe até então. Tem um livrinho aqui. A gente sabe números. Ah, Tulia, cá. Mas deixa de ser uma imbecil e explora direito, né? 5, 4, 8. 5, 4, 8, Cheto. Foi o que eu falei com vocês. 5, 4... Nossa, olha vocês. Ai, tá na carta. É 9 de junho, Tulia. É julho. Olha vocês falando só coisa errada pra mim. 8. Olha, Cheto. Falei com vocês que era pra explorar mais, Cheto. Ó, vocês tamando comigo. O passado. Olha mais de perto. Olha mais de perto. Vamos olhar porque a gente... Nossa, com essa voz gostosa. Eu quero sim. Ai, que delícia. Pera aí, gente. Não posso pegar pra mim, não? Ficar no meu inventário? Oh, never forget. Harry Potter? Harry? Ixi. Oi. Gente. Não se esqueça nunca. O que que eu falei com vocês? Vamos observar a belíssima decoração dessa sala. Aqui temos uma belíssima cabeça de veado. Não é o Túlio. É um veado qualquer que não importa agora a identificação. E aqui temos a mais nova obra de arte. Ah! Desgraçada, boneca do capiroto. Vai se fuder. Nossa, eu ia te elogiar. Eu ia falar que você era linda. Ridícula. Isso aqui era... Ah! Você quer me beijar? Hein, sou otária. É? Eu acho que agora é uma ótima ideia pra vocês se arrependerem e falarem... Túlio, eu estou arrependido. Vamos jogar Mario Galaxy? Aí eu vou falar... Cheto, eu perdoo você. Sim. Vamos jogar Mario Galaxy. Eu animo também. Não, zoeiras à parte. Eu só vou pegar minha água. Porque eu tô toda me borrando aqui. Eu vou pegar minha água rapidinho e já volto, Cheto. Pera aí. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Lindo quadro, né, Cheto? Vocês estão gostando dos quadros? Olha, bonito. Obra de artes belas, plenas. Vamos ler essa cartinha aqui. Meu amor, mesmo que ainda não tenha nascido... Ah, o bebê. Eu já consigo sentir sua presença. Ai, por que será? O bebê, ó, o bebê, o bebê. É simplesmente incrível. Não consigo acreditar em como sou sortuda. Um ano atrás, tudo que eu tinha era talento e ambição. Agora, contra todas as probabilidades, eu tenho uma carreira, um marido pirocudo e você. Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa. Creio que o que as outras pessoas procuram em orações, eu encontro aperfeiçoando minha arte. Ó, lacrou, hein? Mas agora, não consigo negar que parece que tem uma força maior olhando por mim. Toda vez que eu tô com diarreia, eu falo isso aí também. Uma vez disseram que eu jamais faria sucesso como compositora. Agora, estou tocando em concertos lotados... Nó, ela tá tacando a carta. Ó, nem minha filha. Ela tá assim pra vocês, ó, Cheto. Concertos lotados em algumas das mais prestigiadas casas de espetáculos do país. Também disseram que eu tinha uma personalidade difícil e que eu jamais acharia minha alma gêmea. Adivinha só, pra somar, um médico ainda me disse que eu não podia ter filhos. E ainda assim, aqui está você. Dentro de mim, eu devo ser a mulher mais feliz do mundo. Eu te amo muito. Linda. Fragmentos do amor. Por que que eu ainda insisto em me enfiar em buraco escuro? Eu não sei o caralhos, né, gente? Mas... Explor... Ah, não, é só meu celular tocando aqui. Explorar é importante nesse jogo. Explorar é importante... Rapidinho, tá, gente? É porque... Ah, porque a Fafa... Pera aí, Cheto. A Fafa mandou mensagem. Eu só... Eu acho que ela tá falando uma coisa. Pera aí. Ahn? Ai, que ridícula. Não, gente. Mensagem da Fafa. Eu vou ignorar. Ridícula. Não, eu vou ignorar. Eu vou deixar a Fafa no vácuo. Ai, idiota. Vamos continuar. Essa casa, ela tá precisando de um reboco, né, gente? Porra! Mas o que essa alavanca faz? Ela abre uma porra. Que porra! Olha! Cheto, eu lhes apresento a minha mais nova obra de arte. Um viado com a dindinha na cabeça. A vida imita a arte? Gostei, né? A dindinha numa pose angelical, assim... Desgraçado. Eu não gostei, não. Foi ela que me assustou pra porra. Cadê o Brasil? Vamos brincar. Eu quero viajar para... Aqui! México? Não, tá parando em... Nova York? Miami? Olha! É quase Miami, né? Tá ali. E aí? Não é quadro feio. Foi exatamente aqui que eu caí. Que ódio. Muito ódio. Cheto, eu enganei vocês, tá? Layers of Fear. Vocês estavam achando que era só tombo? Não, é um jogo de puzzle também. Vocês vão ter que pensar, tá? Vocês estão achando... Vocês estão achando que eu vou pensar sozinho? Não! Vocês também vão descobrir e desvendar puzzles comigo, tá bom? Então tá bem. Eu amei o conceito do controle do PS4 falando capirotagens. Mentiras pinceladas. Agora, um pequeno ponto para a esquerda. Sim, só assim. Tinha essa pose. Eu quero pegar todas essas curvas maravilhosas de certo. Ai, que horror. Ai, que horror, Dery. A risada dele, gente. Vixi! Era tipo a... Me pinte como suas garotas francesas, só que nem tão sexy assim. Ó, de casa. Eu tô entrando, hein? Ó, de casa. Você me dá licença. Bonito. O ratinho. Que bonitinho. Vai assustar. Eu sabia. Nossa, esse jogo não tem nem graça. Jogo... Nossa, lixo. Olha. Eu sabia que ia assustar. Nossa, que ridículo. Nem tem graça esse jogo, Cheta. Nossa. Que merda é essa? Acorda. O que anda a ser com a cara dessa estátua? Tá meio low-poly, meu amor. O que houve com você? Sobrou uma tacinha. Vocês estão servidos, gente? Sobrou uma única tacinha. Tem uma porta... Eu achei que tinha uma porta aqui. Então, vamos voltar. Nós não somos queridos aqui, né? Entendi. Olha, que bonito. Sabe o que isso aqui tá me lembrando, gente? Ai, que merda de nostalgia. Que ódio. O castelo da Mami, Cheto. Mami Dimitrescu. Ai, que ódio. Que saudade dela perseguindo e enfiando a garra nela da nossa bunda. Saudade da Mami, Cheto. Tá lembrando. As cortininhas que tinha no castelo da Mami. Nem precisa de festa dos insetos? É, até mesmo porque vocês sabem que festa dos insetos já tá manjado, né? Ninguém mais assusta com isso. Essa porta tava aberta? Tá, é um armário. Eu que abri, na verdade. Vocês sabem que vocês não conseguem mais me assustar com festa dos insetos, né, Cheto? Acabou pra vocês. Mãe, cheto? Minha casa? Ixi! É, cheto, é climão. Torta de climão, desespero, barraco, traição. Olha aí. É, não, vocês não podem ver esse quadro, que ódio. É o mesmo quadro sempre, repetidas vezes. O que será que tem na outra porta? Só pra gente terminar de dar uma explorada aqui, belíssima. Tá trancada a porta. Eu tô com medo de virar agora esse caralho desse jogo. Páprica! Cheto! Eu não sei se eu tô lembrado direito, mas acontecem umas coisas que eu não tenho certeza se eu quero. Eu prometo que o Mario Galaxy tem... É, tem... É, tem... Músicas incríveis para a orelha de vocês. O primeiro passo é o mais difícil. Tem paisagens belíssimas. Várias paisagens para o colírio dos olhos de vocês. O Mario é um daddy! Olha, a gente tá na cozinha. Ai, amém. Finalmente, num lugar conhecido. Né, pra que a gente se estressar com Layers of Fear? Ah, balança, foda-se, né? Tipo, aqui. Ixi! Tem umas coisinhas aqui, hein? Vamos explorar essa cozinha, então. Hã? Esses barulhos são esses? Uh! Que isso? Parou, parou, parou. O alho caiu. Significa que eu posso abrir a porta? Ah! A faca, véi! Que que é isso? Mario está atrás de mim? Pelo amor de Deus. Nossa, eu sabia que eu não devia ter bebido aquele tanto de vinho. Velho, que viagem. O quadro de vegetais, só as frutas podres. Entenderam, Cheto? Vocês entenderam? Vocês estão entendendo o que que está acontecendo? Se vocês entenderam o que que o Derry fez nessa primeira parte aqui, acho que vocês já entenderam o jogo inteiro. Se vocês entenderam esse monólogo aqui do Derry, já entenderam o jogo inteiro. Nossa, o quadro virou a cesta quebrada. Que horror! As frutas tudo podres, olha. Olha, olha que coisa... Nossa! Meu Deus do céu! Eu estou me cagando. Ixi! Estamos de volta. Tudo bom? Vamos dar mais uma pincelada? É, galera. Flamingos! Olha, a gente pintou flamingozinhos. E é com esses flamingos que a gente encerra nosso primeiro capítulo de Layers of Fear, Cheto. Layers of Fear, ele é dividido em capítulos e cada capítulo termina com um quadro. E aí, primeiras impressões de Layers of Fear. Quem conhecia, gostou de rever Layers of Fear? E quem não conhecia, gostou do jogo? Fique está batombe Gui. E é algo isso que me conhecia. É algo isso que me conhecia. Tchau, tchau.